Vai o Heine, vai o Heine, vai! Eu tô gostando pelo Heine, gente! Cuidado! O que? O que é o Heine? Vai falar o que com a sua mãe? O Heine? Como é, Renan? Fala aí, galera, eu sou o Heine B, né? A gente começou esse vídeo... Por que você me chamou pra gravar esse vídeo, Renan? Fala aí! Porque, tipo, eu e a Heine, a gente, tipo, desentendeu e separou os álbuns, né? É, você desentendeu por causa do álbum, né? Dois álbuns, várias figurinhas repetidas, queria colecionar mais um álbum e acabaram dividindo, é isso, Renan? Esse aqui é meu álbum. Sim. E essas aqui são as minhas figurinhas. Tá, e o que você propôs aí? E por que você não gostou da sua divisão? Você achou que as leves ficaram mal divididas, time, é isso? As leves tem as figurinhas também. Tem mais figurinha na dela do que na minha. Tá. Ela também tem muito mais leves. Ela também vai achar isso, né? E o que você quer fazer? Eu quero, tipo, falar pra ela, tipo, propor pra ela pra bater no bafo. E tu é bom de bafo, filho? Sou bom, sou bom. Eu treinei. Não sei se ela vai querer também, mas vamos lá. Vamos tentar, né? Ela tá no quarto? Quando eu falar que eu quero a portada, ela vai sentar. Tá, vamos lá. Porraia. Porraia. Falei o quê? Não. Vendo TV? Eu tenho um negócio aqui pra falar. Você viu que tá mal dividido, né? O que que você falou? As figurinhas. Você tem mais figurinhas? Não tem. Pega o meu álbum. Ele acha que tá mal dividido, gente. Tá. Ele acha que tá injusto. Que eu tenho mais figurinhas que ele. Vamos ver. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá dividido. Não. Ele tá... Olha aqui. Ele sempre vai achar. Você sempre vai achar. Por favor. Olha isso. E olha isso aqui só. É, tá. Ainda tem mais quadrados. Não. Tá, mas você não sabe o que que ele quer fazer? E ele tem Coca-Cola ainda. Não. Eu tenho muita Coca-Cola porque eu não sei no vídeo. Tem um montão de Coca-Cola. É, mas você tá fazendo um vídeo, né? Não, mas ele se pular e Coca-Cola são pessoas mais raras. Tem um da Argentina solto? É o Messi? É o Messi. Nossa. Não sei por que ele tá solto. Acho que tava junto com as... Com as legendas. Vê? Tá, mas o que que o Renan falou? Fala, Renan. O que que o Renan quer propor? Eu... O Renan falou pra você pra ver se você quer bater o bafo comigo. Eu não sei bater o bafo? Não, Renan. Mas o que eu vou ganhar em troca se eu bater o bafo comigo? Não. Veste figurinhas. É, vocês vão apostar figurinhas. Mas não vai poder reclamar depois. Não, lógico que não. Por isso que ele veio aqui perguntar se você quer. Então tá, então eu quero. É. Tá todo mundo de prova aqui. Os dois, se for rapelado, não pode reclamar, hein? É. Não sei. Entendeu? É. Os dois estão de acordo? Sim. Aham. Então vamos bater esse bafo. Vamos aonde? Vai baixando. Qual é o piso melhor? É o seu quarto, né filho? Acho que é o meu quarto. Então vamos lá pro quarto dele. Esse algum é o seu? Eu vou ganhar. Eu acho que eu vou perder. Tu acha, Renan? Você vai ter bafo? É. Tá, a gente já tá aqui pronto. Como é que vai ser a regra? Explica aí pra gente, Renan. Vai ser tipo cinco figurinhas. Cada um pega um bolo. Cada um pega um bolo, vai apostar um bolo. Aí desse meu bolo, cada um vai apostar de figurinhas que quer. É, vamos supor. Eu vou apostar cinco figurinhas. Sim. Aí ele tem que cobrir a minha aposta. Cobra aí a minha aposta. E vai valer o bolo todo? E vale o bolo inteiro. Tá. Quem virar mais daqui ganha isso aqui. E mais o dele. Então vamos lá. Valendo o bolo? Cadê os bolos? Tá, tá valendo o bolo. Quem pegar mais, né? O bolo de quê? De irmão? Não. Tá valendo o bolo feminino. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. A Lohane começa, hein? Virei uma. Virou uma. Virou uma. Virou agora. Valendo os dois times, hein? Isso. Virou agora. Ai, não virou. Ele levantou, mas não virou. Tem um time aí. A Lohane já pegou uma. O Rion ajeitando muito. Muita técnica, né? Virou dois. Tá, por enquanto, dois a um, Rion. Ai, mas desse jeito é difícil. Nossa, vai dar minha cara. Nossa senhora. Vai, vai. Eu vou tentar imitar ele. Tenta. Imita aí, por favor. Vai. Puxa, virar. Quase, quase. Meu Deus. Quase. Quase. Como é que ele não vira, pai? Sim, tá difícil, né? Tá difícil. Quase. O Rion nem mexeu. Então é ruim de bafo, hein? Eu falei que eu era ruim desde o início do vídeo. Ih, agora foi. O Rion também tá ruim, pai. Sim. Não, agora foi. Agora foi. Ó. E ele ganhou. O pessoal virou uma. É, então... Então, ele ganha tudo. Ele ficou com tudo e eu fiquei com uma figurinha. Tu fica com essa ou tu dá? Ué, que vira fica. Não. Pai, que vira fica? Que vira fica. Ó, vira fica. Tá, então. Vai, posta outro aí, Bo. Por enquanto o Rion ganha, né? Tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá roubando bastante lá. Cinco figurinhas. Tá valendo mais dois países, né? Cadê o dele, pai? Que não tá aqui. Cadê o teu país, Rion? Cadê o teu país? Aqui, ó. Bota aqui. Com o elástico. Cadê? Vai, depois eu vou colocar o elástico. Tá. Rock paper scissors. Que isso, Rion? Um. Rock paper scissors. Vem. Tá. Rion vai começar. Levantou, mas não virou nada. É tua chance, Lohana. Vai. Ah, Lohana, assim também, né? Eu juro que eu tô tentando. Acredite, gente. Eu juro que eu tô tentando. O Rion não consegue virar, hein? É. De lado ele nunca consegue. Ele gosta de lado, do jeito que ele não consegue. Mas vamos lá. Vai, Lohana. A Lohana aprimorar a técnica dela ali. Ela vai ganhar. Mas é que eu preciso de uns três anos pra eu aprimorar a técnica aqui. Ela vai, Rion. Quantas virou aí? Ah, eu acho que já foi. Vem, quantas virou, Rion? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis? É. Eita, então ele já ganhou outro bolo. Olha, Lohana, tá bravo. Eu acho que tu tem que apostar mais, Lohana. Pra você ter chance. Aposta dois países. Vai que tu ganha e já recupera dois. Mas qual que é a chance de eu ganhar a sorte? Ué? Pode dar sorte, filha. Se eu coisar, tu vai dar sorte. Ué, eu tô cansado aqui de filmar já, viu? Eu vou ajustar duas figurinhas só. Duas figurinhas só? É, pra eu ter mais chance. E dois, valendo dois países. Olha, Rion. Duas figurinhas valendo dois países. É de dois países? É. Aí, ó. Tá valendo dois países. Eu vou começar. Porque eu que tiver ideia da pode. Quem ganhar, ganha quatro países, na verdade. Pode? Pode. Ó, a Lohane, cheia de maldade querendo começar. Tá valendo quatro países. Ai, que negócio. Tá valendo quatro países, hein? O Rion não conseguiu. A Lohane quase conseguiu. É porque tá valendo pouco, né? Tu foi malanda, né, Lohane? Quem tem mais chance. Quem tem mais chance. Quem é melhor, porque ele tem mais dificuldade. Quem tem pouco, tá vendo? Isso. A Lohane vai acabar conseguindo, hein? Olha, Rion. Se você não fizer, a Lohane vai conseguir. Hummm. Tu viu que ele mudou a técnica. Tá pra você, Lohane. Vai. Ah. Calma, Lohane. Vocês podem inverter o lado da figurinha também, se quiser. Sabe, né? Aham. Pode. Pode. Ah, vai. Pode ficar invertendo. Você dá a dica pra ele, agora ele vai conseguir. É porque às vezes a figurinha cola. Uh. Tudo. Mais quatro. Lohane, tá feio pra você o negócio, Lohane. Tcham. Tcham. Rion, mostra que você já ganhou. Tcham. Nossa senhora. Tcham. O Rion tá quase rapelando, Lohane. Né, Rion? E aí, Lohane? Tem quantos países aí? Tem muitos países. Aham. Vai apostar mais? O que que você acha? Com medo, gente. Eu acho que se você tá perdendo, você vai parar perdendo. Aposta e tira de legend. Não aposta as legend, né? Eu aposto tudo e deixo as legend de fora. Aí, Rion. Eu aposto tudo que ele tem. É ganhar ou perder? Sim. Mas eu não aposto nas legend. Ela tá num bolinho pequeno. Pai, eu acho que eu vou tirar o Brasil também. Não, deixa o Brasil. É tudo. É tudo. Você quer apostar tudo? Menos as legend. Tudo, Rion. Tudo. Tudo, tudo. Menos as legend. Ó, deixar bem claro aqui. Quem ganhar, leva tudo. Tá. Então vai, Rion. Vou apostar três figurinhas. Três figurinhas pra ela ter chance de ganhar, né, Lohane? É. E eu começo. Perder já era, Rion. Rion, coloca tudo que você tem. Coloca aqui, ó. Não, pega papel tesoura. Não, tá tudo já. Tá valendo tudo, Lohane. Esse aí tá valendo tudo. Ó, tem esse pega papel tesoura. Não, eu começo a minha chance de ganhar pouco, Rion. Não, Rion, não. Pera papel tesoura. Pera papel tesoura. Olha só. Muita figurinha tá valendo, hein. Vai. Pera papel tesoura. 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 Tá valendo tudo, Lohane. É isso? Meu Deus do céu. Ah, Lohane tem chance. Ah, Lohane tem quantas figurinhas aí postadas, Lohane? Tem quantas? Três. Então tem meia dúzia. Se alguém virar quatro, leva tudo. Meu Deus do céu. Vai, Lohane. Ai, Lohane. Vai. Eu tô torcendo pela Lohane, gente. Nossa, Lohane. Você perdeu tudo. Essas apostas são coisas nenhuma. Tá aí, ó. Tá errado. Na verdade... O quê? O quê, Lohane? Vai falar o quê com a sua mãe? Lohane? Lohane? Mãe? Ué, Riane? Não, vamos lá? Boa. Não, não. Só que ele me chamou pra jogar bafo só pra poder pegar minhas figurinhas. Aí eu falei assim, eu vou apostar tudo, mas você pode deixar pelo menos eu começar a jogar? Ele não quis. Ele quis fazer pedra, papel, tesoura só pra ele ganhar. Não, Lohane. Foi tudo justo. É. Bom, na verdade foi tudo justo, porque eu tava lá acompanhando. A Lohane aceitou o desafio. Assim, o Rian é muito melhor que ela. Mas, você aceitou o desafio, Lohane. Ele tinha que deixar o começar. Ele tá treinando também, né? Tá treinando, Rian? Ele não treinou, não. Ué, mas ela porque ela aceitou o desafio, então? Ele tinha que deixar o começar, pelo menos. Mas você começou em algumas. É, não. Em algumas. Começou. Bom, o fato é, amor. O Rian rapelou todas. A gente tinha dividido algo, né? Uhum. O Rian rapelou todas as figurinhas da Lohane. Todas. E agora ela não aceitou. Na verdade, todas não. Tem as legend, né, Lohane? Uhum. Tem as legend ainda. Mas é legal fazer uma... Você não quer apostar a legend, não? Tipo, tudo. A legend por todas, Lohane? A legend vai fazer a brininha. Vai poder rapelar as legend. Não. A legend vai conseguir a legend. Bom. Olha, Lohane. Você quer que eu jogue pra você? Você é bom? Quando eu era novo, eu era bom. Você ainda é bom? Eu não sei se eu sou ainda, mas... Você quer que eu jogue pra você? Não, até sim. É melhor, porque eu sou muito ruim. Eu só consegui virar uma figurinha. Tá. Então, ó. Eu vou lá tentar jogar pra Lohane apostando as legend por tudo do Rian. Rian, se você perder, é tudo. Perdeu, tá? Não tem mais chance. Então, vamos lá? Bora. Tá, vamos lá de novo. Dessa vez, eu vou jogar pra Lohane. Mas se você perder, eu não quero. Olha, Lohane. Eu vou tentar. Não falo mais com vocês. Tem muito tempo que eu não faço bafo. Quando eu era novo, eu era bom. Olha aqui. Tá valendo todas as giléias, gente. E além das giléias, o Lohane tem o Thiago Ronaldo, Neymar... Siga isso daí, pai. Não. Rian, coloca tudo. Coloca tudo aí, ó. Gente, olha tudo que ele ganhou. Olha isso. Tô tenso aqui, Lohane. Tá valendo tudo. Meu Deus, gente. Vai. Quem começa? Espera pra ter um tesouro. Espera pra ter um tesouro. Aí, pai. Isso não é bom, pai. Não, vai errar. Ele vai errar. Ele vai errar. Ele vai errar. Ele vai errar. Uh! Quase, tá? Pai, ó. Quase que ele levou tudo de novo, gente. Agora é minha vez de levar tudo. Vai. Quero ver. Duvindo. Duvindo. Quase que ele faz isso. Ah, não. Vai, cara. Ah, não, pai. Você falou que era bom, pai. Eu não era, mas... Pai, você falou que era bom, pai. Não ganhei duas vezes. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei tudo. Vai na coleta. Eu ganhei. Mãe, meu pai perdeu. Eu ganhei. Duas vezes, tu também. Duas vezes. Pai, tá bom, mas eu não aceito a aposta e eu vou pegar as minhas caixinhas. Não, não. Calma, Lohane. O que a gente tem pra apostar aqui mais? Nada, pai. Acabou tudo, pai. Ele tirrapou tudo. Ele levou tudo, pai. Acho que eu tenho dinheiro. Rian, você aceita jogar mais um bafo? Aceita, aceita, aceito. Valendo todas as suas legendas. Sim. Tudo, pai. Tudo, pai. E todas as suas figurinhas e também o seu álbum. Aceito. Valendo dinheiro? Sim, aceito. Com dinheiro? Com eu começando? Com a Lohane começando? Aceito, pode começar. Então eu vou lá pegar o dinheiro que a planta volta. Então estamos aqui já no quarto da Mamis porque eu vim aqui pegar o quê? Quanto tem aí, pai? Tem 1.300 reais. É muito dinheiro. É isso que tá na aposta. É isso que tá na aposta. Se o Rian ganhar e todo esse dinheiro. Isso. Se eu ganhar, eu pego o dinheiro e vamos descobrir. Isso aí. Isso aí. É isso. Se o Rian ganhar, ele leva o dinheiro. Porque ele só tem o dinheiro pra levar. Porque ele já tem tudo. Olha como é que tá. Vai, Rian. Começa aí. Eu que começo, né? Então eu começo. Não? Você lembra que na aposta era eu começar? Com a Lohane começando? Ah, sei. Era? Era? É. Então vamos lá. Tá valendo tudo. Ué, não vai bater tudo? Vai ser tudo. Vai. Não vai bater, vai ser tudo. Ah, tá. Vai, vai. Vamos lá. Lohane vai começar. Espera aí. Vai, Lohane. Tô torcendo por você. O Rian é muito bom. Olha, tá valendo dinheiro e mais todas as figurinhas do álbum. Inclusive as legendas. Vai, Rian. O Rian tá rindo à toa. Meu Deus, Rian. Ai, meu Deus. Não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Nossa, Lohane. Depois você viu, né? Lohane, não deixa, Lohane. Não deixa. Se ele vira esse bolo todo, já era. Ele já levava tudo. Ah, Lohane. Não, Rian. Ah, Lohane. Quantas? Quantas? Vira três só. Vira três. Ainda tem chance, Lohane. Calma. Lohane, pensa devagar. Ai, a Lohane não consegue, gente. Lohane, Rian. Que nervoso. Gente, eu não acredito. Rian, você é ímolinho. Amor, eu não acredito. Você é um ímolífico. O Rian rapelou todas as figurinhas. Rian, perra esse figurado. Rian, ensina esse figurado. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Rian, você rapelou todas as figurinhas e ainda o dinheiro. Olha, Lohane, realmente foi um péssimo negócio você jogar com o Rian, infelizmente. Mas ele me influenciou também, pai. Assim, ele propôs, eu achei divertido e você aceitou, Lohane. Gente, sabe o que eu não gosto de vocês? Qual? Você não sabe quando parar. Ah, olha. Senão vocês perderam tudo. Vocês deveriam ter parado antes. Olha o conselho dele, Lohane. Primeira, depois que eu perdi, eu falava com o Rian. Rian, agora, olha só, eu vou te dar uma dica. Você é irmão. Tem que passar essa dica pra ela, Rian. Não sei se eu faço, Lohane. Tá, então... Gente, deixa o like aí pra ele poder passar essa dica pra irmã. Sim. A irmã merece essa dica. Se vocês querem descobrir como é que o Rian consegue virar tudo, deixa aí o ar. E olha só, acabou que o Rian se deu muito bem. Ele levou os dois álbuns, levou todas as figurinhas e ainda o dinheiro, pra comprar mais figurinhas, mais álbuns. Enfim. Lohane, são coisas da vida. Tá feliz, Rian? Tô muito feliz. Olha a cardalho rápido. Ei, gente, tá aí, ó. Fechou tudo, hein? Olha o Rian dessa. Tchau, tchau, tchau.